Oi meus amores, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram aí a virada do ano? Espero de todo o coração que vocês estejam muito bem, que a virada de ano de vocês foi maravilhosa, tá gente? Eu tô aqui gente, esparramada no sofá, olha, olha aqui gente, estou com muita preguiça porque eu cheguei ontem aqui cansada, né? E eu já cheguei gente, passando mal, eu fiquei com a minha coluna travada, eu fui dar um jeito aqui na casa porque ela ficou fechada esses dias, então é muita poeira, né? Então eu já cheguei chegando aqui, primeiro eu tomei um banho, porque eu tava doida pra tomar um banho, aí fui arrumar, dar um jeito aqui na casa pra não ficar muita coisa pra mim fazer hoje. Então gente, o que aconteceu comigo ontem? Minha coluna travou, eu dei um mau jeito nas minhas costas, horrível, parecia que um osso trepou em cima do outro, gente, pensa num desespero. Eu chorei tanto, chamando o marido, e ele foi me esticando gente, mas eu não consegui fazer mais nada, eu passei a tarde toda de molho, deitada, pra poder passar a dor. Tive que tomar um Dorflex, né? Pra poder aliviar a minha dor. Graças a Deus, hoje eu acordei bem, glória a Deus, né gente? Porque a gente que trabalha, que tem tanta coisa pra fazer, a gente não pode ter o luxo de ficar deitado assim. Então hoje o que eu vou fazer, gente? Eu vou limpar, eu decidi que eu vou limpar a casa de dois dias, gente. Eu vou primeiro limpar o segundo andar da casa, que tá muito bagunçado também, apesar de que as camas estão arrumadas, né? Não vou nem tirar a colcha, gente, porque eu não tenho outra colcha pra colocar nas camas, né? Amanhã quando eu for botar a roupa pra bater, eu vou tirar e eu vou colocar elas pra lavar. Então o que eu vou fazer? Vou dar uma boa sacudida lá na escoberta, na escama, né? Pra tirar a poeira que fica. Vou dar uma boa varrida também e tirar o pó. Vou passar um pano molhado em tudo, gente, porque também não tenho mais poliflor, né? Cheirinho pra botar, pra passar lá em cima. Então eu vou tirar o pó com pano molhado. Mas aí fica aí comigo, gente. Olha como é que minha pele tá ficando bonita, gente. Eu tô achando minha pele que tá já com outra aparência, olha. É o creminho que eu mostrei aí pra vocês que eu tô usando o creme da princípia. Olha como é que ele já faz, gente. Toda a diferença no meu rosto. Eu nunca vi um creme tão bom quanto esse, gente. Eu já usei bastante creme e agora eu tô passando esse, ó. A pele fica, olha, fica um vício. Fica perfeita a pele da gente. E tem pra todas as idades, tá, gente? Ele é pra tudo quanto é tipo de pele. Seca, oleosa, sabe, mista. A minha tá maravilhosa, gente. Eu tô dada pra tirar isso aqui. Eu fui no dermatologista uma vez. Eu, tadinha de mim, né, gente? Fui pra tentar tirar isso aqui. Na época que eu fui, olha que já tem bastante tempo, gente. Me cobraram mil reais pra tirar isso aqui. Pra preencher essa linha aqui. Lógico que eu não fiz, né, gente? Não tenho dinheiro, não fiz. Não pude fazer. Mas eu sou doida pra tirar essa linha aqui, gente. Doida pra tirar isso. Porque isso aqui me incomoda demais, né? Mas aí agora eu tô passando esse creme. Vamos ver se ele vai suavizar um pouquinho essa marca de expressão minha aqui. Né? Eu queria que ficasse assim, gente. Ó. Eu tô pensando em botar um esparadrapo aqui. Existe, né, gente? Umas fita pra gente colocar no rosto. Né? Pra gente, quando for dormir, eu ainda não achei, não. Tá bem? Se eu achar, deve ser o olho da cara, né, gente? Vamos deixar de papo e bora lá fazer as coisas. Então, já vou subir, gente. Com vassoura, pano, limpano. Vassoura, pano, mop. Tudo lá pra cima. Então, bora lá comigo, gente. Olha, gente, como é que está. Meu filho foi viajar, ó. Jogou tudo aí. Então, tem que dobrar, guardar essas roupas paradas todas. E o quarto ficou desse jeito, ó. Também tem que dar um jeito, ó. Tudo fora do lugar. Mas eu, gente, eu só vou varrer. Passar um pano, ó. Nem pra jogar fora, olha. Olha como é que o bichinho faz, ó. Gilete, ó. Nem jogou fora. Vou ter que colocar aqui dentro, né? Dessa coisinha aqui, ó. Eu faço assim. Vou virar. Vou pegar a gilete. Coloco ali, ó. E aí, faço assim, ó. Porque eu morro de medo, gente. Ou então, eu jogo, sabe onde? Dentro de garrafa pet. Sabe? Aí, tampo. Quando eu vou jogar a gilete fora, né? Eu fico com medo dos outros jogar. É cair no pé, machucar, né? Então, eu tenho que jogar essas coisas aqui fora. Ó. Tudo pra jogar fora. Esse ECF ficou aqui. Ó. É assim, gente. É desse jeito aí que vocês estão vendo, né? Vou colocar aqui, ó. Guarda a roupa dele. E vou fazer isso, gente, tá? Ainda tem que limpar esse desventilador. O banheiro tá... O banheiro tá limpo praticamente, gente, ó. Ninguém usou. Botou o sabonete dele aqui, ó. E o outro lá. E o meu quarto tá desse jeito, tá? Gente, eu tô pensando assim em fazer uma bainha nessa cortina. Sabe por quê? Ela tá muito comprida. Tá arrastando muito. Então, tá ficando com a ponta muito empoeirada, sabe? Então, eu tô pensando assim em fazer uma bainha nela certinha. Eu mesma vou fazer, sabe? Faço a bainha e vou tirar pra lavar. E depois eu passo embaixo. Tô pensando em fazer isso, ó. Até pena de passarinho, gente, tem dentro do meu quarto, ó. Uma peninha, ó. Olha aqui, gente. Olha aqui. Uma peninha, ó. Dentro do quarto, gente. Então, eu vou fazer isso, ó. Vou limpar. Vou dar uma boa varrida, gente. Tirar o pó das mesinhas que estão muito sujas, tá? E é isso. Então, bora lá, gente. Deixa de conversar, né? Eu vou ter que fazer mesmo. Então, vamos começar a trabalhar. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti